Música Fala seu baixado, bom gente como vocês viram aí no título do vídeo vai ser comprinha dos meses porque titia gosta mesmo de comprar, gosta mesmo de estourar cartão de crédito, é isso que titia gosta mas antes gente de começar o vídeo já deixa o que? Aquele like gostosinho pra titia se inscreva no canal pra gente crescer ainda mais e o que? Ative a notificação do sininho pra ficar por dentro dos próximos vídeos, ok? Bom, então pra começar o vídeo eu vou mostrar algumas roupas que eu comprei na verdade todas as roupas que eu vou mostrar eu comprei no Torra Torra porque tem uma promoção de como esse mês é dia das crianças, né? Então vai ser o mês das crianças lá, toda a parte de sessão infantil lá vai ser assim você compra três peças você ganha quarta, eu falei já gosta da promoção já gosta da promoção, vou comprar aqui mesmo, né? porque minha estrutura corporal não é muito da adulta, né? não tem uma estrutura que fala assim, nossa, dá pra comprar roupa adulta, né? geralmente eu compro mesmo em sessão infantil, já tô até me aceitando como uma criança mesmo, né? daí eu fui lá, comprei algumas roupas, essa camiseta que eu tô usando, gente eu paguei 20 reais nela, eu paguei super barato mesmo, tipo e eu tô amando a estampa, adorei daí eu falei, gente, eu adorei essa camiseta porque ela ficou muito certinha em mim, como eu sou muito magro eu não gosto de ficar mostrando isso daqui, né? eu não gosto de mostrar eu falei, gostei da camiseta daí eu falei assim, vou levar um igual vou levar a mesma camiseta, só de cor diferente daí foi o que eu fiz eu comprei essas roupas aqui tipo, eu tô mega paro amando as duas gente, vocês não estão entendendo é... eu tô amando a camiseta daí eu fui, pesquisei mais camiseta lá comecei a olhar camiseta, camiseta, camiseta porque eu gosto de camiseta também que não seja tão criança, né? tão infantil daí eu peguei e comprei essa camiseta aqui né? porque eu falei já comprei uma preta, comprei uma azul vamos comprar uma cinza, né? de quebradinha e, gente, eis que eu falei já que a promoção é compre 3 ganha 4 eu aproveitei, né? falei, vou levar uns shorts vou levar uns shorts porque esse short a gente tava querendo faz tempo de moletom ó eu paguei 25 reais nele, gente tipo, eu tô amando ele porque eu tava querendo uns shorts assim faz muito tempo só que eu achava shorts por 60 reais, 70 reais daí eu falei, gente, eu não tenho coragem não tenho coragem porque sou muito mago daí eu sou do tipo de pessoa que, assim eu compro a roupa, visto na loja tipo, tá babadeira chego em casa e falo gente, eu não acredito que eu gastei meu dinheiro com isso eu não acredito que eu gastei meu dinheiro com isso agora eu não vou sair na rua com isso que vergonha, gente eu sou do tipo de pessoa que realmente sou assim daí eu falei assim o shorts tá barato era um short que eu queria então vale super a pena mas esse é o tipo de shorts, gente que eu não vou ter vergonha de usar eu vou usar esses shorts até esse preto ficar branco até ele desbotar todo vocês não tão entendendo e ele é super barato, gente então vale super a pena e tipo assim a costura é ótima das roupas porque eu sou do tipo de pessoa que tô na loja eu olho mesmo a costura eu fico assim, ó olho mesmo que eu não sou obrigada não sou obrigada mesmo daí eu saí de lá fui comprar o que, gente? roupa? não fui comprar maquiagem que se tem uma coisa que eu sou viciada em maquiagem né daí eu tava querendo muito uma paleta de sombra, sabe? um estojo de sombra, assim daí eu pesquisei, pesquisei, pesquisei e não achava estojo não achava um estojo que eu queria daí, eis que eu entro numa loja encontro esse estojo ele é 4D da Tango acho que é alguma marca da China, né? e ele tá até com durex, ó que ele era o último ele tava com durex daí eu falei, a gente tá com... tava zoado esse estojo, né? cheguei lá dei uma de quebradinha arranquei o durex abri o estojo e tipo estou amando as cores, gente sério olha as cores que bafo vocês não tão entendendo tá muito bafo daí, tipo assim eu falei moço, quantos que tá esse estojo aqui? porque não tinha preço daí ele falou assim olhou, olhou ah, eu faço pra você por 20 daí eu falei por 20? ok, vou levar daí eu cheguei em casa e vi que o preço tava bem aqui no canto do espelho daí eu falei assim tomei no lucro tomei no lucro, gente porque de 20 reais sabe quantos que tava esse estojo? na real tava por 38 reais então eu tive um lucro do que? de 18 reais já gostei muito porque eu gosto muito da promoção gosto do desconto então eu gosto mesmo daí eu falei tomei um baita lucro e tipo assim só que o problema é que essas sombras elas são cintilantes elas não são opacas mas tipo assim são mega power pigmentada e vê que esses pincelzinhos sabem, bosta que ninguém usa vai fazer o que? eu vou pegar aqui pra vocês verem as sombras são mega power pigmentadas gente deixa eu pegar uma cor mais escurinha aqui deixa eu pegar uma bem clarinha pra vocês poderem ver calma aí tô fazendo a Momento Blogueirinha não sei se vai dar pra ver né porque meu celular não é muito dos bons né mas tipo assim eu tô mega power mano pro começo né pra quem vier começar a maquiagem vale super a pena comprar produtos baratos porque daí você vai testando você vai arrancando testa, arranca testa, arranca então compensa bastante daí gente eu aproveitei o embalo tava na loja peguei e comprei três pincéis da MACGLAM que eu estava necessitado na verdade não tava necessitado eu sou viciado de pincel tipo ó eu compro o pincel e deixo aqui ó vou deixando daqui a pouco tá cheio de pincel em casa e eu não uso né eu sou meio que a loja dos pincéis sabe eu comprei esse pincel de delinear aqui delinear pra passar batom então tipo assim não fica nessa pira eu vou comprar pincel pra passar batom porque é o certo você compra o pincel que você acha que tem que usar amiga não fica nessa pira aí não porque os outros metem louco então tipo assim eu adorei e esse as cerdas dele são muito durinhas sabe são gostosas de usar eu comprei esse tempo atrás um da MACGLAM não gostei não esse daqui de esfumar que eu tava precisando tipo não ia esfumar então tipo tô mega fumando ele e comprei esse daqui que eu nem usei gente ele é pincel tá escrito só pincel pra sombra aqui ele é W107 deixa eu pegar ele aqui que eu nem abri esse daqui só uso vou tecer os dois lá porque eram os que eu queria mas é bem gostosinho também parece que é daqueles bom né bem gostosinho tipo eu tô adorando os pincéis pelo menos os dois que eu testei daí eu falei assim né vou comprar o que uns é cílios postiço vou comprar um cílios postiço também né já tô aqui já tô gastando mesmo vou comprar cílios postiço o cílios postiço gente é da MACGLAM eu comprei eu paguei 4 reais tomei bem no meu tá querido porque depois eu passei na Miss Biju aqui de Londrina e encontrei os cílios do mesmo modelo por 2 reais então tipo assim quer comprar cílios compra na Miss Biju que tá bem mais barato lá 2 reais gente ó bafo adorei esses cílios também gente comprei uma máscara de cílios da da Bella Angel porque eu tô amando eu comprei há uns 2 meses atrás essa máscara de cílios e tipo eu gostei dela eu nem abri na verdade ó tá até com o plastiquinho aqui eu tô amando sem mancada eu acho que maquiagem barata que eu tô amando gente porque muitas vezes eu comprava muita maquiagem cara tipo base de 60 reais corretivo de 70 e tipo não durava tanto tinha uma qualidade boa mas não durava tanto daqui 2, 3 meses eu tinha que comprar então tipo assim eu ficava com aquela dó então agora eu compro maquiagem barata que tem quase o mesmo efeito quase a mesma pigmentação e tipo assim eu posso usar e depois eu compro mais porque não é cara tipo isso sabe eu também comprei um corretivo que eu adoro corretivo eu gosto muito desse corretivo esse é da Ruby Rose eu paguei 5 reais se eu não me engano 5 reais eu paguei no corretivo tipo Mega Power Mano eu não testei ele ainda só testei uma pontinha dele gente eu ganhei de uma inscrita do canal esse batom que é da Color Dream Dry pó Color Dry gente calma aí que eu vou falar o nome do batom bicha tá travada fala alguma coisa Color Dry Pro falei certo agora tipo assim ele é Mega Power Mate ele é ameixa a cor dele e tipo eu tô amando esse batom porque ele é muito mate gente tipo é pra fazer uma maquiagem que tipo assim você passa esse batom esfrega na cara da sociedade inteira entendeu porque o batom babadeiro então gente esse foi o vídeo de hoje foi as comprinhas desse mês eu espero que realmente vocês tenham gostado não esqueçam de me seguir nas redes sociais tá se inscreva realmente no canal curta compartilha o vídeo um beijo e até o próximo vídeo o vídeo e aí eu vou deixar